Mas eu queria dar mesmo os números, porque acho que é paradigmático. Das sete universidades de medicina, das sete faculdades de medicina em Portugal, apenas uma tem uma cadeira, uma unidade curricular obrigatória de nutrição. No Porto, foi criada na Universidade do Porto, em 2007, uma cadeira optativa, uma unidade curricular optativa de nutrição, para o sexto ano de medicina, e havia dois alunos inscritos no ano em que nós lá fomos. E nos três anos anteriores. Na classe médica há a sensibilidade para a importância deste assunto. Exatamente, ou seja, e nos três anos anteriores não tinha funcionado por falta de inscrições a cadeira, que era optativa, e isto é a nutrição que existe nos cursos. E para terminar, quando se fala...